Olá, uma ótima tarde para você, mais uma semana começando e hoje é destaque que os brasileiros pagaram só no mês passado nada menos que 227 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo, e foi divulgado hoje pela instituição. Isso quer dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam mais de mil reais daquilo que cada um recebeu de salário. E nós já estamos no mês de novembro e agora é hora de chamar a atenção para a saúde dos homens. Isso porque o câncer de próstata mata um homem a cada 38 minutos no Brasil. A estatística é do INCAM, Instituto Nacional do Câncer. Descobrir esse problema na próstata logo no início diminui de forma significativa os riscos de morte. Por isso, nós homens não podemos deixar de nos cuidar e devemos realizar os exames periodicamente. E eu encerro o giro de hoje com dados do comércio. 1.550 empregos temporários devem ser criados no Vale do Paraíba para o Natal deste ano. As informações são do Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Paraíba. Esse número é 3% menor do que as vagas que foram criadas em 2017. O levantamento mostra também que metade das vagas devem ser abertas pelo varejo de vestuário, calçados e de tecidos. Os supermercados concentram 25% dessas oportunidades. Bom, esses são alguns dos principais destaques de hoje. Eu sou o Lucas Rodrigues para o Ótimo Online. Vamos lá! Tchau.